Seguinte, molequeada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. E, manos, primeiro eu quero agradecer a todo mundo aí que se inscreveu no canal. Se você é novo no canal, se inscreva. Eu vi que tem muita gente que tá assistindo o meu vídeo e não tá se inscrevendo. Fortalece o canal. Se você puder, por favor, vira membro do canal pra fortalecer o projeto e eu poder me dedicar exclusivamente ao YouTube. Mano, hoje é um grande jogo. Nós vamos ter a nossa estreia na Champions League, molecada. Eu nunca joguei Champions League no World Soccer Champions. Nessa temporada a gente largou o Ferroviário porque a gente ganhou tudo. Tudo que a gente podia ganhar no Brasil a gente ganhou. Na temporada, na Liga, na Ligue 1, estamos em primeiro lugar. E, manos, que azar, cara. Na nossa primeira Champions, molecada, nós estamos no grupo da morte, tá? É o grupo mais difícil, como vocês podem ver. Eu vou passando aqui. A gente tá com um grupo muito difícil. Esse grupo aqui do Real Madrid, Manchester, Porto e Lyon é um grupo difícil também. Mas o nosso, sem dúvida nenhuma, pode ser considerado o grupo da morte. PSG, Liverpool, RB Leipzig e Juve. Esse ano a gente tá com o objetivo de ganhar, além da Champions, tornar o Haaland, que tá quase no fim da carreira, no melhor jogador do mundo, tá? Pra quem não sabe, aqui no jogo, o Mbappé foi eleito quatro anos seguidos o melhor do mundo. E agora o nosso objetivo é tentar transformar o Haaland no melhor do mundo, beleza? Como a gente consegue isso? Sendo campeão da Champions, destruindo todo mundo e indo pra final. Inclusive, se a gente for campeão, muito provavelmente a gente vai pegar o Ferroviário na final do Mundial, porque o time do Ferroviário, do jeito que eu deixei eles, eles são um monstro. Eles têm a obrigação de ir lá pro final do Mundial. Então, já pensou, a gente pega o Mundial contra o próprio Ferroviário, ia ser muito louco. Bom, vamos lá. PSG contra a Juventus e outra chave do outro jogo do grupo vai ser livre contra o Leipzig. Conseguimos, mano. Suboslay, eu não consigo falar o nome dele direito, fez o gol. Primeiro chute meu na história da Champions com o pé direito. Tá lá, mano, 1x0. Vamos! Solsbo... Mano, eu não consigo falar o nome desse cara. Suboslay faz o segundo gol dele e do time no jogo. Olha, a Juve vem chegando já no ano seguinte. Meteu o bicão. Trincão, meteu o bicão. Vamos, Alan! Vamos! Olha a Juve chegando no final. Tenta pegar. Deribolou e chutou. Trincão fez os dois gols pra eles. Meu Deus, só fala... Boa! Mais uma oportunidade. Vamos tentar afastar. Ah, na trave! Tribelou, chutou de novo! Solsbo... Mano, eu não consigo falar o nome dele. Enfim. Melhor jogador do time nesse três gols dos quatro que a gente fez. Acabou. Acabou. Muito bom, muito bom. Nossa estreia na Champions foi muito boa. 4x2. Jogo muito bom, mano. E o Liverpool também ganhou o jogo. Fez a parte deles. Olha, vamos jogar com o Bordeaux, da França. Agora vamos tentar poupar jogadores, mano. Vamos lá. Mais um jogo agora contra o Bordeaux, da França. A gente é o atual líder do grupo, da Liga. Vamos simular. Time! Acorda! Não! Não, 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 não. O Bordeaux ganhou da gente. Empataram. O Nisse empatou com a gente em pontos. Ah, mano, como é que perde? Primeiro jogo pela primeira divisão contra o Lyon. Vamos, PSG. Vamos, PSG e Haaland. Nossa! Não devia... Meu Deus! A gente foi humilhado. Eu devia ter jogado, mano. Vamos ver como é que ficou a tabela. O Leipzig ganhou da Juve, que bom. A gente tá sendo eliminado, hein, mano. Ó, esse Gimap aí, nem sei que lugar tá. Vamos pular. O PSG. Boa. Amores, ó. Amores pegou a responsa. Ou Haaland. Ah, o jogo botou o Haaland no final e ele ainda meteu um gol, mano. Vamos lá. Mais uma simulação. Importante, é contra o Nantes. Esse... Hum, hum, hum. Não. Vira. Boa. Não, não. Empatamos. Aí foi ruim. Perdeu uma liderança. Ah, esse jogo foi por onde? Não foi... Olha que sorte, mano. O Nisse perdeu. Aumentando... Ah, se a gente tivesse ganhado, a gente ia aumentar 3 pontos, hein, mano, de vantagem. Próximo jogo é pela... Também pela Ligue 1. Vamos, Haaland. Ô, Haaland, cadê você? Não, não. Assim não, molecada. Vamos perder a liderança, assim. Torcer por o Nisse ter perdido. O Nisse ganhou. O Nisse assumiu a liderança. Dois pontos de diferença por Nisse. E pra ajudar, o jogo contra o Leipzig. Beleza. Confronto direto, mano. Que eles estão em segunda e a gente em primeiro. Meu Deus, Haaland. Meu Deus, perdeu duas vezes o gol. Vambora. Será que cabe aqui? Vai. Vamo, Haaland. Fala dele. Fala dele. Ó, o Leipzig chegando. O goleiro... Meu Deus, que goleiro... Que que o goleiro saiu tão... Mano, não era pra ter saído assim, mano. Caiu. Vambora. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Acabou. Ó, com isso aí a gente vai ocupar a segunda posição, dependendo do resultado ali do Liverpool. O PSG ganhou. O jogo... O Liverpool perdeu pro Juventus, mano. Que bom. Empatamos em ponto com o Liverpool. Ó, isso aqui a gente vai pular pela Ligue 1. Vamo, PSG. Boa. Ó, acabou de falar seus mozos lá. Olha, mano, tamo bem. Ó, isso aqui a gente vai pular pela Ligue 1. Vamo, PSG. Boa. Acabou de falar seus mozos lá. Olha, mano, tamo bem. Vamo lá contra uma UTPL e vamo jogar. Por favor, hein, manos. Por favor, hein. Boa. O Haaland não tava em campo, será? Não lembro. Caramba. Diminuiu a diferença pra três, dois pontos. Boa. Boa, boa. Eu devia ter colocado o Haaland, né. Eu esqueci de colocar o Haaland. Boa. Liderança é nossa de novo, mas a gente tá... É, certinho. Liderança é nossa de novo. Agora, contra o Liverpool, alguém se machucou, hein, mano. Eu vou sim... Mano, se bem que na primeira eu simulei, apanhei do Liverpool nessa aqui. Não, era pra ter pulado. Mas tá bom. Não, era pra ter pulado. Era pra ter pulado. Foi decidido. Foi de cabeça pensada. Foi de pensada. Doze pontos à frente do Liverpool. Ó. Ó. No grupo da morte, a gente tá saindo muito bem, hein, mano. O Haaland tá um bom tempo fora do... Não. Ah, o que que era isso? Era a Copa. O Haaland entrou no final do jogo e fez gol. Era a Copa. Oitava de final. Copa Nacional. Pensei que era a Liga, mas tá bom. Ainda bem. Vambora, PSG. 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 Pelo menos empatou, né, mano. Não vou reclamar. Perdemos a liderança. Tá uma briga contra esse início, hein, mano. Ah, mano. Ah, mano. Vamos. Vamos. De virada. Boa, mano. Tá uma briga. Um caça... É rato e gato, sabe? O Nisse. Eu passo, ele passa. Jogo pela... Pela Champions, né? Tem que ganhar. Boa. Boa, Haaland. É isso. É sobre isso. Tamo classificado, moleque. Tamo classificado. Já era. 15 pontos, 3 pontos atrás, na frente do segundo lugar. Esse Santetienne a gente perdeu. A gente tem que se vingar, mano. Tem que se vingar. Nossa, que golaço do Haaland, moleque. Vamos. Oh, eu pedi. Eu pedi pra dar rasteira 20 vezes. Acabou. Empate. Pior que empate, perdi. Ainda caí pra terceira posição. Seguinte, molecada. Acho que por esse vídeo tá bom o suficiente. Tivemos nosso estresse. Estamos liderando na Liga dos Campeões, na fase de grupo. E aqui tamo brigando. Tamo um ponto atrás do líder. Então, vou deixar esse episódio por aqui. Obrigado a todo mundo que participou. Se é novo no canal, você deixa o seu like. E, mano, a gente vai ser campeão da Champions dessa temporada. Anota o que eu tô falando. Obrigado, molecada. Valeu. Um abraço. Falou. Tchau, tchau, tchau.